Olá, para você que está vendo esse vídeo de como confeccionar essa faca aqui, eu resolvi aparecer aqui para de repente a pessoa saber quem é que está falando, quem foi que produziu essa faca, confeccionou, é uma faca muito boa, tem um peso tranquilo, vou fazer aqui um teste rapidinho, já a gente enzei ela, vou fazer um teste aqui no cortar esse tomate, para ver, está tudo ok aqui, bacaninha, vou fazer um teste aqui rapidinho para não ficar muito grande, vou fazer um teste assim como se eu estivesse cortando esse tomate, ok? Você que tem uma faca cega na sua cozinha, ó, ó, pensa no trem, ó, ainda fica aqui, ó, para você ver, ó, valeu, muito boa, gostei muito, posso fazer sobre encomenda também, ok? Valeu, é isso aí, segue a gente aí, beleza? Uai, seu app de vídeos curtos.